E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, bom, no vídeo de hoje eu trago mais um vídeo daqueles onde eu respondo as suas perguntas. E, bom, se você quer aparecer em um desses episódios, você já pode comentar nesse momento. E aí, aproveita que ali perto dos comentários tem um botão chamado like, tem uma mãozinha assim. Você dá um clique e seu computador vai ficar mais rápido. Inclusive, seu celular vai ganhar mais 16 GB de memória. Beleza? Então, vamos iniciar. E no episódio de hoje eu trago 5 perguntas. E são perguntas bem interessantes e tem uma lá no final que vai ser a última e vocês vão curtir. A primeira pergunta vem da Geninha Geek, a Eugênia. A gente conversou um pouco e a gente acabou virando amigo. Então, você pode conversar comigo. Essa pergunta veio do Telegram. E aí, você pode clicar aqui no link abaixo para entrar no nosso grupo do Telegram e conhecer um pouco mais e conversar comigo. Trocar ideia com a galera do canal. Beleza? Mas ela pergunta assim, qual câmera você usa para gravar seus vídeos e qual o seu gadget favorito? Então, a câmera que eu uso para gravar meus vídeos, eu vou mostrar ela aqui para vocês rapidamente. Deixa eu começar a filmar aqui. Essa é a câmera que eu uso para gravar os vídeos. Essa aqui é uma Canon T5i, tá? E é uma câmera que eu curto muito. Aqui, no caso, estou com a lente 24mm, tudo bem? E é uma câmera e uma lente muito bacana, né? Eu gosto bastante dessa câmera. E aqui, nessa outra câmera, né? Que vocês estão me vendo, estou usando aqui uma RX100 Mark IV. Que de vez em quando eu uso ela para fazer alguns takes especiais aí de alguns vídeos. E é isso aí. Essa é a câmera favorita, né? Essa é a minha câmera favorita, não. Essa é a câmera principal dos vídeos. E eu acho que o meu gadget favorito é esse microfonezinho que vocês não estão vendo. Que é o Zoom H1. Deixa eu filmar aqui também com a RX100 para vocês verem no detalhe aqui. Mas esse é o meu microfonezinho. Inclusive, ele está aqui no tripé. Esse aqui é o Zoom H1. E eu acho que é o que eu mais curto dos meus gadgets aqui, dos meus aparelhos, dos meus equipamentos. Beleza? É um microfonezinho bem bacana. Inclusive, está com um screen aqui para proteger do vento, dos barulhos externos. Beleza? E é isso aí. Acho que é essa a resposta da sua pergunta. Beleza? A segunda pergunta vem do Arthur Gomes. E ele comenta assim. Qual é ou era o seu sonho de consumo quando falamos em smartphone? Cara, essa é uma pergunta bem engraçada. Porque eu até estava conversando com os amigos que é estranho hoje em dia falar de smartphones. Porque é difícil, né? Eu lembro que antigamente, por exemplo, esse aqui é o iPhone 7. Cara, era um sonho de consumo. Caramba, o iPhone mais recente. O aparelho mais novo da Apple, né? O mais top de linha. Meu Deus. Era o meu sonho. Mas, cara, sinceramente, tudo isso passou. Eu não sei porquê. Mas hoje em dia, apesar de eu achar muito bacana testar esses aparelhos, né? Eu estou com vários aqui, como eu sempre falo para vocês. O Umisuper, por exemplo, é um aparelho bem baratinho que eu gostei demais de testar, né? E é estranho porque eu não tenho mais isso, cara. Antigamente, eu sonhava, meu Deus, o iPhone 7, o iPhone mais novo, né? No caso, não era o 7. Mas, caramba, aquele aparelho tal, daquela empresa. Porque eu nunca tive um top de linha, né? O único aparelho mais recente de uma marca que eu tive foi o iPhone 6. Que eu tive ele no finalzinho, quase no lançamento do iPhone 6S. Então, acabou que eu fiquei um tempinho com ele, sendo o iPhone mais novo. Mas, enfim. Não sei porquê, cara. Passou, mas eu não tenho muito mais isso, não. Mas eu gostaria muito de testar o HTC. E aquele aparelho chamado Honor 8. É um aparelho que eu acho muito bacana, né? Aparentemente, é bem bacana. E é isso aí. Esses são os aparelhos que eu gostaria de testar. Tem muitos outros, mas sonho de consumo mesmo, acho que não existe mais aqui na minha cabeça, né? Assim, eu não penso assim como um aparelho qualquer ou algum aparelho específico na minha cabeça. Eu não tenho muito isso. Mas tem alguns aparelhos que eu gostaria de testar demais. Hoje mesmo eu vi o Moto Z no shopping. E, putz, que aparelho legal, bacana, muito fino. Eu fiquei estranho, porque, caramba, é mais fino que o iPhone 7. O iPhone 7 é finíssimo, né? E realmente foi estranho, mas acho que não existe mais isso dentro dos meus conceitos. Beleza? A terceira pergunta vem da Mariana. E aí ela perguntou, qual os celulares que você está testando? Eu gostaria dessa pergunta porque ela vai acabar dando também uma informação pra vocês. Porque eu quero falar pra vocês quais são os aparelhos que eu estou testando, né? Até pra vocês saberem o que perguntar. E é nesse momento que eu digo, depois que eu falar os aparelhos, vocês podem comentar pedindo dúvidas, né? Sugestões de vídeos desses aparelhos. E é isso aí. Vamos lá. Primeiro, o Mi Super eu já mostrei, já fiz vários vídeos dele. Inclusive, já tem três vídeos no canal sobre ele. E que aparelhozinho bacana, mas já faltam dois vídeos só, tá? Falta só o específico da câmera, que eu já gravei. E falta o review completo, né? Análise completa, que vai ser outro vídeo que vai sair também. O iPhone 7 é o aparelho que eu estou usando no dia a dia, no momento. E que aparelho, nem tenho o que falar. Aparelho top de linha, né? Muito bom mesmo. E já estou finalizando também os testes com ele. Já fiz três vídeos sobre ele. E faltam mais dois também, assim como o Mi Super. Tem um aparelho que eu não postei nada no canal ainda, que é o Vibe K5. Esse garotão aqui. E ele é um aparelho bem barato, muito bonito, né? É um aparelho nacional, que você consegue encontrar tranquilamente em qualquer loja de varejo da sua cidade. E que aparelhinho bacana. Não testei ainda, né? Não usei no dia a dia. Mas logo mais, irei usar. E vamos ver como é que ele se sai, né? Ele aparece como um aparelho bacana e um bom custo-benefício aqui no Brasil. Beleza? E aí, no geral, é isso. Temos aqui meus outros aparelhos. Que, na verdade, esse aqui já vai voltar para a assessoria, né? A própria Motorola, Lenovo, me enviou. E esse aqui é um iPhone 6, né? Quase falecido, porque eu já vou aposentar ele. E tem uma novidade para vocês. Eu consegui pegar um iPhone 5S. Ele vai chegar para mim já já. Porque eu estou aqui em casa só. Mas já já vai chegar uma pessoa. E essa pessoa vai trazer o iPhone 5S para mim. E aí, eu vou fazer um vídeo falando. Ainda vale a pena comprar um 5S? Porque ele está em um preço legal, né? Você encontra por um preço legal. E vou falar para vocês. O que está chegando para mim é 32GB e eu comprei por R$800. Isso mesmo. Um preço muito bacana, né? Inclusive, vamos ver um sorteio, alguma coisa aí. Mas deixa para lá. Não vou comentar muito, né? Vamos falar abaixo aqui para vocês não ouvirem. Mas é isso. A quarta pergunta vem do Marcos Holanda. Grande amigo meu. Cara muito massa. Já apareceu aqui no canal, numa live. E é isso aí. Vamos lá. Ele comentou assim. O que você acha sobre os Motorola Snaps? Os Snaps seriam uma boa solução para melhorar a bateria, som baixo, câmera e outros? Vamos lá. Eu vou dar uma opinião. Vou levar essa pergunta como uma pergunta de opinião geral sobre os Snaps da Motorola. Para você que não conhece, existe um celular da Motorola. Ele chama Moto Z. Na verdade, não é mais Motorola porque a Lenovo comprou. Então, a empresa Motorola não existe mais, digamos assim, né? Existe a subdivisão Moto, que tem a linha Moto G, Moto X, Moto Z, enfim. O Moto Z lançou um aparelho bem recente aí da Motorola, da Lenovo. E é um aparelho muito bom mesmo. Eu peguei nele hoje e me surpreendi. Logo mais estou chegando aqui para o canal, beleza? E vamos lá. Ele é um aparelho bem legal mesmo, né? E é um top de linha. E ele tem um diferencial que ele tem uns módulos. Então, é basicamente o quê? Vamos fingir que isso aqui é um Snap, né? E aqui atrás a gente tem uns conectores magnéticos, onde a gente pode acoplar acessórios no aparelho. E aí, como ele é muito fino, quando você acopla alguma coisa, nem parece que tem alguma coisa, né? Na verdade, ele continua sendo bem fino. E aí, é um celular modular, né? Ele tem entrada para várias coisas diferentes, incluindo o módulo de câmera, o módulo da JBL, que melhora a qualidade de áudio. E o módulo de projetor, você encaixa aqui e ele cria um projetor, você pode projetar na parede. E aí, é bem bacana. Mas eu acho que sim, né? Foi uma coisa legal, foi um avanço, né? Foi o aparelho, na minha opinião, que lançou até o momento, né? Hoje é dia 23 de setembro, outubro. 23 de outubro. E ele foi um aparelho até essa data, que para mim foi o mais inovador. Porque ele trouxe essa inovação dos módulos, né? O LG G5, tudo bem, ele é um modular. Mas ele é bem chatinho, você tem que tirar a parte de baixo, né? Inclusive, é outro aparelho que vai vir para o canal. Mas é isso, acho que ele implementou muito melhor, né? Ele foi o melhor aparelho até o momento, que implementou essa tecnologia de módulos. Porque eu mesmo hoje, no quiosque da Motorola, né? Da Lenovo. Eu mesmo fiquei tirando e botando vários módulos, várias vezes, né? E bem rapidamente, é tudo muito simples, né? Não tem dificuldade. É só um imã, você puxa, tirou. Coloca aqui, pronto. Não tem nenhuma configuração, ele detecta automaticamente. É bem bacana mesmo, curti demais. E acho que, no momento, essa é a melhor forma de implementação, né? Um módulo de imã, né? Alguma coisa assim. Porque realmente é muito simples, é muito fácil. E pelo que meus amigos do YouTube, né? Os nossos grandes outros YouTubers, que graças a Deus estamos todos muito unidos. Muitos unidos? Muitos unidos? Não sei. Mas, é... Eles falaram que tá muito bom, né? Então, assim, realmente gostei. Mas é isso, vamos para a próxima pergunta. E agora a pergunta que vocês estão mais esperando. O Games do Max perguntou. Quando vai ter mais sorteio? Então, eu não sei, eu não sei mesmo qual vai ser o número, qual vai ser a meta. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Tá chegando agora o iPhone 5S e eu tenho aqui esse aparelhinho aqui. Que aparelhinho é esse? É o tal do Umisupa, é isso mesmo. Aquele aparelho que muita gente quer, que é um ótimo custo-benefício. É um aparelho muito bom, muito bacana mesmo. Ele é bonitão. Tem esse LED aqui que chama muita atenção. Vamos esperar ele acender. Bora, meu filho, acenda. Não me desapote logo no vídeo. Vai, o bichinho morreu. Tá aqui. E que aparelho bacana, galera. E aí, essa é a pergunta. Vocês querem um sorteio desse aparelho? Eita, é isso mesmo. Eu estou pensando, né? Estou conversando com a minha assessora, inclusive mandar um beijo aqui para ela, porque ela vem me ajudando demais. Inclusive foi ela que selecionou essas perguntas. Mas enfim, vamos lá. Eu estou pensando numa estratégia para a gente ter sucesso, né? Porque também, claro, é complicado, galera. Eu não posso estar soltando o smartphone aí para vocês, né? Mas eu estou pensando e vamos ver. Eu acho que vou colocar uma meta para vocês de inscritos. E se a gente chegar a tal número, vai ter um sorteio desse aparelho aqui. A caixa dele está bem ali. Opa! Bem aqui. A caixa do Home Super está perfeita. Tem todos os acessórios. O cabo dele também. O tipo C está bem ali. Perfeito estado. Então, assim, eu sortearia para vocês, mandaria até uma carta feita à mão para vocês, agradecendo pela participação. Enfim, mas eu estou pensando numa meta, né? Eu vou ver como que fica e se valer a pena mesmo, né? Eu acho que a gente vai botar uma meta ali em torno de, sei lá, chegar a 32 mil inscritos, 35 mil inscritos até o fim do ano. Isso é bem possível. E vamos lá. Divulguem o canal desde já. E fiquem ligados. Se inscrevam aqui no botão abaixo. Você não vai precisar se inscrever em nada. E nem pagar para assistir o canal. Olha que demais. E aí, se a gente chegar numa meta, né? Eu vou fazer um próximo vídeo. Se realmente for acontecer o sorteio. Mas fiquem ligados que pode acontecer, sim, o sorteio desse aparelho. E aí, só para adiantar também, está chegando para mim a Mi Band 2 e o aparelho, né? O celular LEMAX 2. Leko LEMAX 2. Ele tem um Snapdragon 820, 4GB de RAM. Enfim, é um aparelho top de linha que tem um desempenho tão bom quanto um Galaxy S7. Acho que eu posso falar assim. Mas é isso. Vamos agora para a dica. Nos vídeos de Respondendo Perguntas, eu quero sempre trazer uma dica para vocês. E a dica de hoje não é um aplicativo, não é nada muito complicado. Mas, na verdade, é uma facilidade que eu faço para vocês. Então, você chegou aqui no canal por meio do Mi Super? Você chegou por conta do iPhone 7? Agora, no canal, a gente tem playlists. Playlists específicas de cada aparelho. Então, se você quer ver vídeos meus sobre o iPhone 7, você vai lá na aba Playlists do canal. E clica lá e vai ter todas as playlists do canal. Aí vai ter a playlist do iPhone 7, do Moto G4, do Quantum Fly, do Mi Super. Então, você clica lá e vai ter vídeo só sobre o aparelho. E aí você pode encontrar um conteúdo específico do que você quiser, né? Do seu interesse naquele momento. Então, clica lá e você pode acessar e conhecer um pouco mais dos vídeos específicos de cada aparelho, de algum tema, né? Temos vídeos só sobre o Geo Break, vídeos só sobre aplicativos, vídeos só sobre tutoriais, só sobre avisos. Enfim, são playlists que eu fiz para facilitar a vida de vocês. E aí, sempre que eu lançar um vídeo novo sobre tal aparelho, eu vou botar na playlist. Então, vai ser um vídeo, por exemplo, do Mi Super, já já, do iPhone 7 também. E assim que eu solto, eu já posto na playlist. Então, você clica lá e vai ter todos os vídeos de tal aparelho. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço demais a sua presença aqui no canal. Fico muito feliz cada vez que eu recebo um comentário seu. Então, deixa aqui embaixo. Eu agradeço demais a sua presença mais uma vez. Se você for novo aqui no canal, eu fico lisonjado com a sua presença. E é isso aí. Um grande abraço. Eu sou o Davi. Seja bem-vindo ao meu canal. E é isso aí. Não esqueça de se inscrever se você for novo. Teremos todas as semanas novos vídeos. Pretendo postar às 20 horas, nas terças, quartas e quintas. Não, quintas não. Quartas não. Calma aí. Terças, quintas e domingos, às 20 horas. Beleza? É isso aí. Um abraço. Até mais. E tchau. Não esqueça de olhar o nosso Telegram e as nossas redes sociais aqui abaixo na descrição.